14. A semana que passou. No que deram as negociações. Mencionei no início que faço porque gosto de fazer. Mas no fim você é avaliado não pelo que empreende, mas pelo que acaba realizando. O que vem a seguir é um relatório de como ficaram as negociações que passaram por minha mesa na semana que decidi descrever. 15. Holiday Ins. Várias semanas depois de vender minha participação na Holiday com lucro, que foi substancial, mas não os 35 dólares milhões divulgados, comecei a comprar ações de outra empresa de cassinos, a Bali Manufacturing Corporation. Em pouco tempo, acumulei 9,9% das cotas. A Bali reagiu adotando medidas de pílula envenenada para rechaçar qualquer tentativa de aquisição hostil. Quando também me processaram para tentar me impedir de comprar mais ações, respondi com um processo contra eles. Dois dias depois de entrar com meu processo, a Bali anunciou um acordo para a compra do cassino Golden no Jet pelo maior preço já pago em Atlantic City, quase 500 dólares milhões, incluindo o custo dos títulos. Novamente, o verdadeiro objetivo parecia ser me contrariar. Nenhuma empresa tem permissão legal para possuir mais de 3 cassinos em Atlantic City, e, se eu assumisse o controle da Bali após terem comprado Golden no Jet, eu seria dono de 4. Na prática, entretanto, me colocaram em uma situação de ganho certo. Ao pagar um preço tão alto pelo no Jet, a Bali apenas contribuiu para aumentar o valor de todos os cassinos da cidade, inclusive os dois que eu já possuía. No fim a Bali ofereceu um acordo que não pude recusar. Concordei em não me opor a compra do no Jet. Em troca, concordaram em recomprar meus 9,9% de ações da empresa por um preço médio muito acima do que paguei, proporcionando-me um lucro de mais de 20 dólares milhões pelo breve investimento. Em março de 1987, fiz a terceira tentativa de comprar uma empresa de cassinos, a Resorts Internacional, mas dessa vez em base amistosa. Na sequência da morte do fundador da Resorts, James Crosby, vários outros grupos lançaram ofertas pela empresa, mas nenhum teve sucesso. Nesse intern, desenvolvi um relacionamento próximo com vários membros da Resorts que controlavam a empresa. Em abril de 1987, cheguei a um acordo com a família para comprar ou me candidatar a 93% das ações da empresa com direito a voto pelo valor de 135 dólares cada. Subsequentemente, vários outros candidatos ofereceram preço maior, mas a família ateve-se ao nosso acordo. Entre outras coisas, acreditavam que eu fosse o candidato mais credenciado para concluir a construção do projeto de estimação de Jim Crosby, o Taj Mahal na Board de Valk. Projetado como o maior e mais luxuoso cassino do mundo, o Taj Mahal já havia ultrapassado o orçamento em muitos milhões de dólares e não estava nem perto de ficar pronto na época em que Crosby morreu. Pretendo inaugurar o Taj em outubro de 1988. Afim de criar uma operação mais eficiente, pode ser que eu feche o cassino existente no Resorts, adjacente ao Taj Mahal, e utilize as instalações como suporte para o Taj. Claro que sempre posso vender para outra operadora de cassinos pelo preço certo. Quem sabe? Talvez a Bale ou a Olida e Inks possam interessar-se. Annabelle Will Acabamos angariando mais de 100 dólares mil para o fundo de Annabelle Will, que usamos para quitar a hipoteca e salvar a fazenda dela. Para comemorar, trouxemos a senhora e sua filha para Nova York, onde realizamos a primeira, e suspeito que última, cerimônia de queima de hipoteca no átrio da Trump-to-ver. United States Football League Os proprietários votaram por unanimidade a favor de apelação contra a sentença de indenização simbólica de um dólar concedida ao USPF, a despeito de o júri ter constatado a prática de truste pela National Football League. Acredito que as bases para a apelação sejam tão fortes quanto o nosso caso original. Volman Rink O Rink ficou US$ 750 mil abaixo do orçamento e foi aberto um mês antes do prazo, em novembro de 1986. Mais de meio milhão de patinadores desfrutou do Rink no primeiro ano. Antes da inauguração, a Prefeitura previa um grande prejuízo operacional. Na primeira temporada completa de operação, obtivemos lucro de quase US$ 500 mil, todo doado a instituições de caridade. As Torres de Palm Beach Lien Acouca se tornou meu sócio na compra de duas torres de condomínio na região de Palm Beach, que compramos por aproximadamente US$ 40 milhões. Quando assumimos o projeto, havia apenas algumas unidades vendidas. Em curto período de tempo, operando em um mercado saturado de condomínios no sul da Flórida, vendemos ou locamos barra arrendamos quase 50 unidades e conseguimos transformar uma operação falida em um caso de grande sucesso. Ao longo do próximo ano, pretendemos abrir um grande restaurante no térreo de uma das torres. Entre os que fizeram propostas pelo espaço estão os donos do 21 Club de Nova York, a RIS Cipriani, dono do RIS Bar. Sir Charles Goldstein foi dispensado do posto de conselheiro de Leeu antes da conclusão das negociações. O Cassino Australiano Embora estivéssemos entre os finalistas cogitados para operar o segundo maior cassino do mundo, atrás do Taj Mahal de Atlantic City, pensei melhor no último instante. A ideia de gerir um negócio a 24 horas de avião de Nova York simplesmente não fazia sentido, especialmente quando tenho tanta coisa a ocupar minha atenção no meu prédio quintal. Pouco antes de a decisão ser anunciada por autoridades de New South Wales, informei que estava retirando minha oferta. Beverly Hills Hotel O hotel acabou vendido ao licitante que fez a melhor oferta, um empresário do petróleo chamado Marvin Davies, por um preço muito acima do que eu estava disposto a pagar. Depois de inspecionar a propriedade, mantive minha oferta baixa. Claro que, se Davies decidir vender um dia, estou certo de que terá lucro. Na sequência, Marvin Davies também se tornou um dos licitantes da Resorts International. Depois de eu já ter feito o meu acordo, ele não só ofereceu um preço maior, como tentou persuadir as famílias Murphy e Crosby a renegar o contrato feito comigo. Eles recusaram, e o tribunal aprovou o meu acordo, depois aprovado também pela Comissão de Controle de Cassinos de New Jersey por 5 votos a 0. Nessa época, casualmente fui a uma festa fabulosa oferecida por Merva Delson e Barbara Walters na Califórnia, e um repórter perguntou sobre a oferta de Marvin Davies para a Resorts. Em tom de brincadeira, eu disse que Davies, que está terrivelmente acima do peso, deveria focar em perder 90 quilos em vez de perder tempo tentando romper meu acordo com a Resorts. Um tempo depois, fiquei sabendo que Davies ficou indignado com meu comentário, mas não posso dizer que me senti mal. Não me dou ao trabalho de ser cordial com inimigos. O estacionamento. Em outubro de 1986, muitos meses depois da construção de nossa nova garagem ter começado, recebi uma ligação de emergência certa manhã, pouco antes de uma palestra para um grupo de empresários em Nova York. Meu gerente de construção, Tom Pippet, estava do outro lado da linha. Parecia que o operador de um guindaste imenso, de muitas toneladas, havia estendido a haste excessivamente para pegar uma viga, e o resultado foi que o guindaste e a viga de 22 toneladas desabaram em cima da garagem. Pippet informou que uma enorme parte da garagem havia literalmente ido abaixo. E os operários? Perguntei. Alguém se machucou? Ele disse que havia no mínimo 100 homens trabalhando no canteiro e que uma contagem estava em andamento. Pedi a ele para me manter informado e fui dar minha palestra, tentando tirar o assunto de minha mente enquanto falava. Ao sair da palestra, recebi um recado de Tom. Retornei à ligação imediatamente. Você não vai acreditar, Sr. Trump, ele disse, mas contamos todos, e ninguém se feriu. Perder uma única vida teria sido horrível e devastador. Nesse caso, foi pura sorte os operários por acaso estarem trabalhando em outro local da garagem, o que salvou suas vidas. Isso mostra como tudo pode ser realmente muito frágil. Aqueles homens tiveram muita sorte, assim como eu. A obra terminou sem nenhum outro incidente. Em maio de 1987, inauguramos 1,2 mil novas vagas na garagem conectada ao Trump Plaza e a Boas de Val por uma passarela. Na semana seguinte, as receitas de nossos caça-níqueis mais do que dobraram, basicamente devido ao aumento do trânsito de pedestres em nossas instalações. Em julho, estávamos com todas as 2,7 mil vagas abertas, além de um terminal de ônibus e um local para desembarque de limusines, tudo dentro do prazo e do orçamento. Las Vegas Retirei minha solicitação para uma licença de jogo em Las Vegas. Entre o Resorts e meus dois outros cassinos em Atlantic City, eu tinha o bastante com que me ocupar nesse ramo perto de casa. Meu foco agora está em Atlantic City, mas não descarto construir ou comprar em Nevada no futuro. Limusine Trump Tomou-se a decisão de dar início à fabricação de duas limusines da Cadillac usando o meu nome. A Trump Golden Series será a mais opulenta limusine longa já produzida. A Trump Executive Series será uma versão um pouco menos luxuosa do mesmo carro. Nenhum dos dois saiu ainda da linha de montagem, mas o pessoal da Cadillac Motors Division recentemente enviou-me um lindo Cadillac Alante dourado de presente. Talvez tenha pensado que preciso de mais brinquedos para me manter ocupado. Negociação com o Drexel Optei por não ir adiante na negociação com a empresa hoteleira que o Drexel Burion Lambert propôs e mantive todos os meus investimentos com a Langeberg e o Bear Stearns. Tem sido uma fase difícil para o Drexel. Triumphs Castlet Eu disse que não dá para apostar contra Ivana, e ela comprovou que eu estava certo ainda antes do que eu esperava. Quando foram anunciados os números dos três primeiros meses de 1987, o Trump's Castlet teve o maior aumento de receita entre os doze cassinos de Atlantic City e foi o hotel mais rentável da cidade. O Castlet faturou 76 dólares, 8 milhões naquele trimestre, com um aumento de 19% comparado ao mesmo período do ano anterior. Ainda que esse desempenho seja bom, Ivana não ficará feliz até abrir uma grande distância dos demais. Gulf Western Continuei a conversa com Martin Davies, presidente da Gulf Western, sobre os teatros. Além disso, desde então comprei muitas ações da Alexanders, rede de lojas de departamento. A localização da loja de referência, entre as ruas 58 e 59 e a 3ª Avenida e Alexington, perto da Blomingue e da Les, é outro local perfeito para teatros, bem como para um arranha-céu misto, com espaço comercial e unidades residenciais. Mar-a-lago A piscina e a quadra de tênis estão prontas, e ambas são tão lindas quanto eu esperava. Por menor que seja meu interesse em relaxar, gosto de mar-a-lago, o que é quase incrível. Talvez seja o mais próximo do paraíso que vou chegar. Hotel em Moscou Em janeiro de 1987, recebi uma carta de Yuri Dubinin, o embaixador soviético nos Estados Unidos, que começava assim. É um prazer enviar boas notícias de Moscou. Seguia dizendo que o Goscomin Tourist, agência estatal soviética de turístico internacional, havia manifestado interesse em uma joint venture para a construção e a gestão de um hotel em Moscou. Em 4 de julho, viajei para Moscou com Ivana, sua assistente Lisa Kalandra e Norma. Foi uma experiência extraordinária. Visitamos meia dúzia de locais com potencial para um hotel, incluindo vários próximos à Praça Vermelha. Ficamos hospedados na suíte Lenin do Hotel Nacional, e fiquei impressionado com a ambição das autoridades soviéticas para fazer o negócio. Triumph Fund Decidi não criar um fundo separado para comprar imóveis endividados, usando dinheiro captado de investidores externos. Não me importo de correr risco pessoal, mas a ideia de ser responsável pelo dinheiro de muitas outras pessoas, especialmente quando é certo que isso incluirá alguns amigos, no fim não era atraente. Nunca fiquei tentado a abrir o capital de minhas empresas pelo mesmo motivo. É muito mais fácil fazer escolhas quando você só tem que prestar contas para si mesmo. Meu apartamento No outono de 1987, a reforma de meu apartamento finalmente terminou. Eu podia arcar com a espera e fico feliz por tê-lo feito. Talvez não haja apartamento igual no mundo. Avião Finalmente encontrei um avião. Por acaso estava lendo um artigo da Business VE que na primavera de 1987 sobre uma empresa em dificuldades chamada de Amond Chanhawk, com sede no Texas. O artigo descrevia as incríveis regalhas desfrutadas pelos altos executivos da Chanhawk, que de fato viviam como reis. Entre os exemplos citados havia um 727 de propriedade da empresa, luxuosamente equipado, no qual os executivos voavam à vontade. Senti a oportunidade. Na segunda-feira de manhã, liguei para o escritório do executivo da Diamond Chanhawk estampado na abertura do artigo da Business VE que. Entretanto, ele já não estava mais lá, e o novo presidente, Charles Blackburn, acabara de ser nomeado. A ligação foi transferida para ele na mesma hora, conversamos por alguns minutos, e lhe desejei boa sorte. Aí falei que tinha lido sobre o 727 da empresa e que, se ele tivesse interesse em vender, eu estaria interessado em comprar. É claro que Blackburn disse que, por mais que todos adorassem o avião, a venda era uma das primeiras coisas em sua agenda. Ele até ofereceu mandar o avião para Nova York para que eu pudesse dar uma olhada. No dia seguinte, fui ao aeroporto de La Guardia dar uma olhada. Abri um sorriso. O 727 é projetado para acomodar até 200 passageiros, mas esse havia sido reformado para 15 e incluía luxos como um dormitório, banheiro completo e uma área de escritório separada. Era um pouco mais do que eu precisava, mas para mim é difícil resistir a um bom negócio quando a oportunidade se apresenta. Um 727 novo é vendido por aproximadamente 30 dólares milhões. Um G-4, que tem um quarto do tamanho, sai por cerca de 18 dólares milhões. No entanto, eu sabia que a Diamond Chain Hawk estava ansiosa para vender, e não tem muita gente no mercado para 727s. Ofereci 5 dólares milhões, o que era obviamente um valor ridículo de tão baixo. Fizeram uma contraproposta de 10 dólares milhões, e naquele momento eu soube que faria um belo negócio, independentemente de como a negociação terminasse. Mesmo assim, pechinchei mais um pouco, e finalmente concordamos em um preço de 8 dólares milhões. Não creio que haja qualquer outro avião particular comparável a esse. RNB Felizmente, não sei a resposta, pois, se soubesse, isso tiraria metade da diversão. Uma coisa eu sei, não será mais do mesmo. Passei os primeiros 20 anos de minha vida profissional construindo, acumulando e realizando coisas que muitos disseram que não podiam ser feitas. O maior desafio que enxergo para os próximos 20 anos é descobrir formas criativas de devolver parte do que consegui. Não me refiro apenas a dinheiro, embora faça parte. É fácil ser generoso quando você tem muito, e todos que tem devem ser. Mas o que mais admiro são as pessoas que se colocam na linha de frente. Nunca fiquei muito interessado em saber por que as pessoas doam, pois a motivação raramente é o que parece, e quase nunca é puro altruísmo. Para mim, o que importa é fazer, e doar tempo é muito mais valioso do que apenas doar dinheiro. Em minha vida, descobri que sou muito bom em duas coisas. Superar obstáculos e motivar gente boa a fazer o seu melhor. Um dos desafios à frente é como usar essas habilidades a serviço dos outros com tanto sucesso quanto usei a meu favor até agora. Não me entenda mal. Também planejo continuar fechando negócios, grandes negócios, sem parar.